Olá, seja bem-vindo a um imóvel espetacular. Você acaba de encontrar uma casa dos sonhos, com essa paisagem nos fundos da sua piscina. Um imóvel com 2.200 metros de terreno, 240 metros de área construída, uma casa sensacional na Serra Gaúcha, na cidade de São Francisco, juntinho à barragem do Salto, uma vista fenomenal, te espera. Venha conhecer essa casa maravilhosa, esse imóvel raro que entrou para a gente. Eu quero te mostrar detalhe por detalhe, esse vídeo é especial para você que procura um imóvel de lazer e ao mesmo tempo, juntinho de canela. Vem comigo que esse imóvel é o seu imóvel dos Santos. Vem comigo que esse imóvel é o seu imóvel. Vem comigo que esse imóvel é o seu imóvel. Vem comigo que esse imóvel é o seu imóvel. Sejam todos muito bem-vindos a um imóvel espetacular Eu estou em São Francisco de Paula, amada São Chico, juntinho da Barragem do Salto Eu vou te mostrar um imóvel magnífico, diferenciado e único Eu comecei aqui no portão, tá gente? Só para te explicar Portão de ferro, automatizado, com 3,5 metros de altura Então se você tem um motorhome e quer passar e entrar para dentro do seu pátio, você consegue O terreno tem 2.200 metros, totalmente cercado São 11 câmeras de monitoramento Deixa eu falar para você da localização Nós estamos junto então à Barragem do Salto Um lugar magnífico aqui, onde você pode andar de lancha, de jet, você pode pescar Inclusive nós estamos a 200 metros aqui do pier Onde você pode descer para a barragem aqui com a sua lancha, com o seu jet Queimar gente? Nós estamos a 19 km do centro de Canela Estamos a 15 minutos de Canela e nós estamos a 25 de Gramado É um imóvel raríssimo na Serra Gaúcha Um imóvel de condomínio com um preço muito especial Tudo que eu vou te mostrar aqui é essa área magnífica Ela tem 240 metros de área construída E detalhe gente, todo esse imóvel é por apenas 2.500.000 reais Então vem comigo ver esse tour, que esse imóvel diferente é para você Deixa eu começar pelo pátio Olha essa piscina que a gente tem aqui São 60 metros quadrados de piscina 12 por 5 Nós temos aqui jato de hidromassagem Temos uma piscina, é um metro e meio de fundura Toda de concreto Temos uma piscina infantil aqui gente Isso aqui é infantil Aqui a gente tem uma jacuzzi já Olha que legal Só essa parte aqui gente É cheia de jato de hidromassagem Tem as luz também Foi gasto aqui gente, muita grana em concreto Tudo isso aqui é concreto Então como é concreto, você pode esvaziar Aqui na Serra Gaúcha Apenas 3 meses de calor E o resto é ameno e frio E olha a vista que você tem daqui Linda, maravilhosa nessa vista né Aqui gente, então Dentro desse terreno Além das câmeras Todo o terreno é cercado e monitorado por empresas de segurança A Serra Gaúcha não tem e não é Aqueles lugares que acontecem arrombamento, assalto Não tem isso aqui, tá bom? Mesmo assim você tem toda a segurança Detalhe, a água aqui é de poço artesiano Com laudo Já pra água potável Tem um poço aqui que o proprietário cavocou 68 metros A luz RGE Que é a operadora de luz aqui Internet fibra ótica gente Olha que detalhe maravilhoso A sua piscina com borda infinita Imagina a borda infinita aqui Eu tava pensando isso Em vez dessa cerca aqui ser vidro Olha que lindo que vai ser a vista que você vai ter Diretamente voltado pra barragem E ali na barragem, ali no meio, tá gente? No centro ali Ali tem bar, lanchonete Você quiser pegar o barco e ir lá Comer um peixe Você consegue Nós estamos aqui a 250 metros do ancorador Onde você acessa a barragem Com a sua lancha, com o seu jet E detalhe, você anda 12 quilômetros Serra acima Na água aqui com o seu jet E com sua lancha Olha só então gente Que casa sensacional Que imóvel fenomenal Olha o tamanho do espaço Imagina fazer uma festa de final de ano aqui O aniversário dos seus filhos aqui Olha que lindo que vai ser Olha o tamanho do espaço que nós temos aqui Na frente da piscina Olha, nós temos um quiosque de 68 metros quadrados E eu quero te mostrar agora Esse quiosque maravilhoso aqui que a gente tem Já vai comentando pra mim Deixando aquele like E responde pra mim Isso aqui é uma casa pra morar? Ou é uma casa de lazer de final de semana? O que você acha? Eu moraria aqui tranquilamente Olha o tamanho desse quiosque, meu cara Olha o que é o seu salão de festa Pra sua família Final de ano aqui Ó, eu já vou começar te mostrando aqui Então tem todos esses móveis de De junco ratã Que são esses sintéticos Eles ficam na rua Tá aqui dentro A gente acabou não colocando pra fora Tem muita coisa pra colocar Aqui também tem mais gente, ó Olha só, tudo isso aqui fica na rua lá E aqui tem um detalhe impressionante Toda essa mesa aqui Mais a ilha Inclusive As tábuas que dividem o armário Dentro dessa ilha Todas são De granito, gente Granito Por tudo aqui Olha que lindo isso aqui, gente Olha que sensacional Aqui a gente já tem uma cristaleira Já temos aqui Algumas bebidas geladas Guardando você Temos até aquela champanhe maravilhosa Diretamente da Serra Gaúcha Esperando você Quando vier comprar a casa Nós temos aqui a Brute Temos a Rosé Temos A todo tipo e gosto Inclusive vinho Inclusive isso aí tudo vai ficar na casa Quando você comprar A casa vai ser entregue imobiliada E algumas coisas vão sair Mas você pode estar Negociando também, tá gente? Aqui tem mais um armáriozinho Aqui é o disjuntor CD E olha só o que eu falei pra você aqui Vem cá Deixa eu te mostrar Aqui Tudo Quanto a mesa Quanto toda essa ilha aqui Toda ela de granito E vidro Aqui embaixo é vidro Deixa eu mostrar pra você aqui um detalhe Ó Vidro E aqui também é Pedra Então você pode molhar Pode cortar Pode arranhar Não tem problema nenhum Aqui uma torre elétrica Tá gente? Também pra você Colocar o seu celular ali Enquanto você olha a receita no YouTube Ou quanto você se inspira Pra fazer aquela comida maravilhosa Olha que vista linda Isso aqui gente Torneira de água quente Mano comando E como aqui é a serra gaúcha Não pode faltar Num lugar desse Um fogão A lenha Meu cara Um fogão campeiro Maravilhoso Olha só Bota a lenha embaixo Aqui vira o seu forno Olha só que lindo isso aqui Até com termostato de temperatura E como nós estamos falando do Rio Grande do Sul Uma churrasqueira De 1,20m Meu cara Olha como essa churrasqueira Dá pra você assar quase um boi inteiro Aqui gente Olha que sensacional isso Linda também né E foi feito churrasco aqui Olha que Que muito grande essa churrasqueira aqui O piso aqui da casa Eu conto alguns detalhes São De pedras A cementícia Esse é maravilhoso Não arranha Não mostra sujeira Olha a vista Que você tem Panorâmica daqui Pessoas sentadas Só na mesa São 14 Mais 2 aqui 16 18 20 22 22 acomodações De cadeira Fora sofá Você faz uma festa aqui Pra 50 pessoas Tranquilo A casa comporta Eu vou te mostrar Que tem mais uma Uma área de lazer Sensacional Aqui em cima Olha só Aqui é o banheiro então Que serve Ao espaço gourmet Com box Chuveiro elétrico Com também A pedra esculpida Diretamente Aqui na Cuba Torneira também De água quente E que casa Que imóvel Diferenciado Quero que você Olha só essa vista Que nós temos aqui Antes de ir pra lá Pra cá Você vê o verde Das montanhas As araucárias Lá em cima E aqui Você já está Enxergando A barragem Do salto Então olha gente São Francisco De Paula Deixa eu te comentar Uma coisa Esse imóvel O proprietário Estuda receber Imóvel Comparte pagamento Gramado E canela Não permuta 100% Mas tudo a receber O proprietário Usava muito aqui Muito mesmo Ele fez tudo Com capricho Carinho Amor Do jeito que ele Quis e sonhou Mas ele mudou Pra um condomínio E o condomínio Tem toda a infraestrutura Então acabou Ficando grande Pra eles Essa aqui É a casa Eu já vou te mostrar Essa casa Por dentro Antes Você vem comigo Quero te mostrar A área que nós Temos aqui De lazer Que é uma coisa Que eu amo E eu quero te mostrar O que é de O que você ama Futebol Exatamente isso Olha que bacana Gente O campinho De futebol Na sua casa Totalmente Fechado Então se você É bom de bola Que nem eu E é a goleira Não se preocupe Que a bola Não vai pro vizinho Não vai longe Campinho Totalmente fechado Uma grama Esmeralda Aqui gente Maravilhosa Além disso Se você Também gosta De jogar futebol De noite Não se preocupe Nós temos aqui Oito grandes Refletores De iluminação Pra você jogar O seu futebol A noite Meu cara Olha que Sensacional Esse imóvel Lindo né Deixa eu te mostrar Mais Vem cá Tem coisas aqui Extraordinárias Nessa casa Aqui é uma garagem Gigante Vou te mostrar Ela daqui Um pouquinho Ó Nós estamos Acestando O segundo Pavimento Da casa Aqui onde fica Os dormitórios Eu vou te mostrar Depois Eu só vim aqui Pra te mostrar Esse pomar Que nós temos aqui Laranja Laranja Nós temos Cova lisa Lá atrás Olha só Acho que é Hortelã Alecrim Bergamota comum Como é que chama Como é que chama Essa cidade Mexerica né Olha quanto que carregou Aqui gente Mais bergamota Aqui Acho que essa aqui Apocã Mais Aqui Nós temos Nós temos Pêssego Nós temos Laranja Umbigo Laranja Laranja do céu Olha o tamanho Daquela ali Deixa eu mostrar Olha aí Olha o tamanho dessa laranja Diretamente Seu pátio Aqui uma caixa D'água Com 20 mil Litros Tá bom Pra você Nunca vai faltar Água na sua casa Aqui Então É o seu Pomar Meu caro Seu pomar Aqui Aqui eu estou Na parte De cima Da casa Deixa eu te mostrar Tem todas Essas colunas Aqui Tem espera Pra viga Você Proprietário Que vai comprar Esse imóvel Você pode Estar ampliando A casa Ela possui Três dormitórios Sendo uma suíte Aqui Pode ser Sua academia Pode fazer Um mirante Dois andar Tem estrutura É tudo de laje Totalmente Construído Pra moradia O proprietário Ia morar aqui Então Você pode Estar construindo A sua casa Dos sonhos Aqui Detalhe Deixa eu te explicar Algo Que talvez Venha Olha só Essa sacada Aqui Gente Aqui As três Janelas Dos quartos Deixa eu te explicar Algo Talvez Você Acha Que Como Deu Muito Enchente Aqui No Rio Grande do Sul Essa Água Pode Causar Algum Dano Ou Algum Risco A Esta Propriedade Aqui Deixa eu te dizer Uma coisa Lá Embaixo Na Entrada Do Portão Lá Embaixo Onde Eu comecei O vídeo Lá Nós Estamos A mais De 20 Metros De altura Do nível Da barragem E a barragem Quando ela Transborda Ela tem um sistema Que a água Ela sai Por um outro lado Até eu não sei Como é que se chama Algumas pessoas Chamam de ladrão Não sei como é que se chama É tipo uma sangria Que sai Então Então Não tem Não tem como Atingir Aqui Não tem Impótese Alguma Pode Ficar Tranquilo Tá bom Gente E Detalhe Tá Agora Voltando Aqui Para o imóvel Olha Que terreno Maravilhoso Piscina Em concreto Quiosque Para o seu salão De festa Campo de futebol Uma sacada Maravilhosa Para tomar O chamarrão Aqui Olha só Quando seus filhos Jogam bola Né O marido Os amigos O cunhado O sogro Faz churrasco As esposas Estão na piscina Com os filhos Menores Enquanto isso Aquele filho Mais jovem Que não gosta De se misturar Gosta de ficar Na internet Tá no quarto Aqui Ou tá curtindo Essa vista Maravilhosa Gente Não tem como Não vir aqui E não parar Alguns segundos E ficar olhando Para essa paisagem Linda Aqui Em São Francisco A paisagem É diferente Não tem montanhas Muito grandes Mas tem Campos Né Campos De morros Dessa altura Mais ou menos É lindo É maravilhoso Como Talvez você viu No início do vídeo Com o drone É diferente aqui A paisagem Mas você está A 30 minutos De gramado A 15 Do centro De canela Meu cara Olha só Que sensacional Então Aqui Toda essa parte De cima São os três dormitórios Aonde Você Pode rodear Toda a volta Aqui Com o terraço Com sacada Olha só Que legal Isso aqui Gente Olha a vista Que tem Aqui para trás Um pouquinho De vento Hoje Sinta a vibração Do vento Olha só Aqui Sensacional Aqui Gente Eu vou Agora descer Lá embaixo E eu vou Mostrar um pouco Da garagem E depois Eu quero mostrar A casa Por dentro Para você Vamos descer Por aqui Olha só Muito espaço Para você Construir Edificar Uma academia Mais um salão De festa Um mirante Mais um pavimento A cima Que mais Dá para você Fazer um home office Aqui Dá para você Fazer uma mega Suíte Aqui Com sauna Com banheira De hidromassagem Dá para fazer Uma coisa Incrível Aqui Essa casa Gente Ela comporta Do jeito Que está Até 20 pessoas Uma festa Para algum evento Alguma coisa Assim Tá Então Hoje Se você For colocar Essa casa No Airbnb E colocar 100 reais Para pessoa 2 mil reais A diária Brincando Brincando Aqui tem mais um espaço Gente Tem um espaço Para o ombrelone Para você sentar Aqui no finalzinho Da tarde No final do dia E se você Que nem eu Gosto de pescar Também Dá para pescar Tem muito peixe Aí gente Eu até Como eu estou morando Na serra Eu ainda não achei Um lugar bom Para pescar Não tinha achado Agora eu encontrei Eu vou pescar Aqui Quem me segue No Instagram Em breve Eu vou Estar fazendo Uma aventura Aqui Nessa barragem Você pode Ver lá comigo Compartilhar Comigo Também Uma história De pescador Verdadeira Antes de nós Entrar Antes de nós entrar Na casa Aqui está A casa Eu quero te mostrar A garagem Aqui nós temos Uma garagem Para quatro carros Inclusive Nós temos aqui Dois quadriciclos Que não estão Inclusos no valor Da casa Mas podem ser Negociáveis Junto com O valor da casa Por que quadriciclos Porque você pode Estar andando Fazendo trilha No meio das montanhas Olha que sensacional Você pode estar Puxando o seu jet Puxando o seu barco A sua lancha Você pegar um peixe Gigante Você pode estar Puxando também Aqui tem armário Para você guardar Essas coisas Tem um bote Aqui também Olha a estrutura Da casa Pedra De ardósia Bloco Tijolo E colunas Viga Ferro Muito estrutural Essa casa aqui Muito Muito forte A consolidação dela Agora que a gente Está rodeando A parte de baixo Da casa E agora Nós vamos Então Conhecer A sua casa Por dentro Deixa eu só te mostrar Essa areazinha aqui Aqui a gente tem Um pátio maravilhoso Aqui Dá até para você Cercar aqui E fazer Um cantinho Para o seu pet Se você quiser Se o pet for grande E ficar na rua Também dá Aqui A casinha do gás Fechado aqui também E agora Eu estou Praticamente Na porta de entrada Da sua casa E eu quero te mostrar Ela Vem comigo Gente Deixa aquele like Aquele joinha E vamos lá Conhecer A sua casa Dos sonhos Por dentro Olha só gente Eu ia entrar na casa aqui Mas antes Eu quis destacar Algo para você Olha essa varanda Que você tem aqui Maravilhosa Para você contemplar O pôr do sol O sol vai se pôr lá Tá gente Lá sim Então todo aquele laranjão Assim Aquele vermelho Amarelo Aquele final de tarde Maravilhoso Você pode estar Contemplando aqui Diretamente Com a paisagem No fundo E agora sim Vamos entrar Na sua casa Então Mais uma vez Seja muito bem-vindo Na sua casa Na Serra Gaúcha Cidade de São Francisco De Paula Quem conhece São Francisco Quem já visitou São Francisco Comenta para mim Se você conhece aqui Lugar maravilhoso Pertinho de Canela 20 minutos de Canela E assim gente Olha só que incrível Aqui Mesmo com todo aquele Salãozão de festa Aqui você tem uma churrasqueira Espaço para linha Revestimento com porcelana De grande formato Nós temos aqui A parte da cozinha Duas cubas Com duas torneiras Monocumando Água quente e fria Duas lá Aquela estilo cantor Que dá para cantar Deixa eu te mostrar Até aqui Olha que lindo Você pega aqui Vamos cantar Que música que vocês gostam Que eu canto aqui Fala para mim Que música que eu vou cantar Então não pode cantar funk A gente vê que eu não gosto Tá bom Vou cantar uma música legal Uma louvura Sei lá Alguma coisa assim Bom Guardei de volta aqui Então seu microfone Olha só gente Então que maravilhoso Então como eu falei para vocês A água aqui Ela é extraída de poço 68 metros Com laudo Tá gente De água potável E mesmo assim Sai diretamente No seu filtro Olha que linda Essa ilha De Celestone Estelar Vermelha Gente Parece caco de vidro Mas não é Tá brilhando Não é só TV com problema Isso aqui brilha mesmo Gente É como seus olhos Quando vê um vídeo Do corretor Diego Rodrigues Brilha no YouTube Olha só Então aqui Um fogão cooktop Nós temos aqui Os lustres Lindo Mas pendurado Aqui embaixo O forno Lá em cima Micro Geladeira Deixa eu te mostrar aqui A área de serviço Gente Que ela é grande Ó Inclusive Tem acesso Pela garagem Aqui tem o freezer Tá gente Ó Pra você guardar Os seus peixes Quando você For pescar Aqui na barragem Aqueles peixes Maravilhoso Olha o tamanho Gente Ó Freezer de 2 metros Não dá pra pegar Um peixe grande Né Um peixe de 2 metros Desculpa gente Tá Meio tossindo Esses dias aqui Olha só gente Então Máquina de lavar Mais um forno Ali Máquina de lave-seca O junker Da água quente Ali Malha de serviço Grande Bastante armário Não vou mostrar Muito aqui Que tem Coisas pessoais Então Essa aqui É a sua cozinha Uma das entradas Da casa É por aqui Tem mais Duas entradas Por ali Sala de jantar Meio de jantar 5 lugar Aqui então Essa ilha Também tem Mais 4 lugares Já são 9 Aqui Na sua ilha Selecione estelar Uma torre De tomada Também Aqui gente Olha só que legal Uma casa De bacana No Rio Grande do Sul Tem que ter Uma mesa De sinuca Gente Olha que maravilhoso Isso aqui Até vou Largar a câmera Aqui Vamos ver se eu sou Bom na sinuca Aqui gente Ao vivo Pra vocês Vamos ver lá Gente Olha que legal Isso aqui é muito legal O gaúcho gosta Isso aqui Isso aqui Perde uma churrasqueira Faz sucesso Então tem Essa mesa Aqui De sala De jogos Integrada A sala De estar Olha só O tamanho Desse sofás Aqui Pra você Ver um filme Maravilhoso Aqui 2 Vou botar Aqui 3 pessoas 4 5 6 7 Mais Mais 9 16 16 Pessoas Acomodadas Aqui E totalmente Interagindo Quem está Aqui na sala Conversando Quem está Na sinuca Quem está Na cozinha Quem está No meio de jantar Totalmente Integrada Aqui A gente tem A gente tem Uma lareira Chamada Aqui no sul De salamanda Não sei como é que chama Na sua cidade Não sei como é que abre Isso aqui Essa tecnologia Que eu não sei Mas quando você vier Nós vamos abrir Junto Rebaixamento Em gesso Gente Também Com LED Sanca de LED Olha só que linda Essa área de estar Aqui E daqui Gente Tem mais Essa abertura Mais aquela E daqui Você já consegue Enxergar Lá embaixo A barragem Gente Olha que lindo Isso aqui E agora Eu quero te mostrar Aqui O lavabo E depois Vamos subir Para ver Os dormitórios A esquerda Aqui o lavabo Olha que lavabo Lindo Aqui Gente Olha essa pedra Que linda Você sabe me dizer O nome dessa pedra Eu sabia Me esqueci Na verdade Não é Que eu me esqueci Só não estou lembrando Olha que linda As torneiras Mano comando também Aqui a parte Do lavabo As plantinhas E elas são De verdade Eu vou te mostrar Uma samambaia linda Que tem de verdade Também aqui Um azulejo 3D Um parque sanitário Também Aqui um depósito É um quartinho De jogar Toda casa tem Imagina uma casa Barra sítio Aqui como se fosse um sítio Tem também Aqui a escada Foi toda revestida Então de travertino E colocado esses leds A casa foi toda repaginada Há pouco tempo Tá bom gente Linda essa casa aqui E detalhe Tá gente Aqui A santa ceia Olha só Essa é uma imagem Bonita Significa que Deus ama Quando você está reunido Com seus amigos Fazendo um comunhão Fazendo aquele churrasco Por isso é que eu falo Quando você comprar sua casa Você tem que fazer um churrasco junto Ó Essa porta aqui Rodeia toda a volta aqui Como eu mostrei antes Pra vocês Olha que legal isso aqui gente 3D GES 3D Olha essas samambaias aqui gente Olha o tamanho delas Que grande né E são totalmente verdadeiras Reais ó Baseadas em fatos reais A minha direita então aqui Primeiro dormitório Que esse aqui é a suíte Olha só Banheiro dela Todo equipadinho Aqui atrás tem Espaço pra botar roupa Cama casal Olha a vista Que você tem aqui da janela Olha só Lá embaixo já enxerga A barragem Enxerga A água Por que será que a gente gosta De ficar vindo água né gente O ser humano Será que porque a gente tem Que a gente é composto 70% de água Ou a terra também Tem mais água do que terra Aqui tem Essa janela E esse detalhe aqui Que traz luz Pra sua samambaia Ficar muito feliz aqui também gente Tá Detalhe Isso aqui é o cano Da chaminé da salamã Da ladeira da sala Que esquenta aqui em cima também Aqui Cama casal Segundo dormitório Cama solteiro Também tem uma vista Linda aqui da janela Olha só Chega a piscina Barragem Aqui A gente vai tá acessando já Então O banheiro social Que serve pra esses dois quartos aqui E lembrando que do lado Tem um espaço gigante Onde você pode tá Edificando mais dormitórios Fazendo uma mega suíte Uma academia O que você quiser Mais uma cama casal Mais colchões aqui E mais uma vista Linda Da sua janela Quero finalizar esse vídeo ali na rua E quero perguntar pra você Você acha que essa casa aqui é uma casa de morador? É uma casa De De lazer? O que que você acha? Conta pra mim Eu vou te dar a minha opinião Eu moraria aqui Tranquilamente Desde que conseguisse Ter a minha renda Sem precisar sair de casa É um imóvel riquíssimo Diferenciado Um imóvel Com tudo que você precisa Se você gosta de Fazer festa Convidar os amigos Esse é um imóvel pra você Você que gosta aqui da Serra Gaúcha Essa é a casa Barra sítio Tudo que tem aqui De altíssimo padrão Nossa corrimão de ferro fundido Gente Todo detalhado Pessoal Muito obrigado Por ter visto o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Vai aparecer o link QR Code em algum lugar aqui Entre em contato Marque Visite Agende Pra ver o seu imóvel Tá gente Imóvel dos sonhos Imóvel maravilhoso Talvez eu não falei Nem me lembro Agora o vídeo ficou grande Antes de finalizar Agora eu vim aqui Lá atrás É uma BR Que liga São Francisco A Canela E nós estamos A dois quilômetros Da BR do asfalto Então você vai andar Dois quilômetros Dez minutinhos Nem isso De estrada De chão batido E o resto Gente É tudo asfalto Tá bom Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe seu dia Sua semana Te prospere Aguardo seu contato Tem o nosso link aqui Seu QR Code Tá bom E Não esqueça de compartilhar Se inscrever no canal Deixar aquele like Se gostou Tá bom gente Um abraço Seu amigo Diego Rodrigues Até mais gente Tchau